Domingo, a sua revista em movimento. Casa da Era, antiga residência do Barão de Itambé. Um poderoso produtor de café que viveu em Vassouras há cerca de 150 anos. Hoje um museu muito especial, onde o tempo parece que não passou. Me Am Amor, sucesso de Martinho da Vila, participação especial de Simone. Os astros da música sertaneja e suas legiões de fãs. Os shows que enchem as casas do interior e as grandes cidades. Rock Hudson, em primeira mão as imagens de um filme sobre o grande ídolo de Hollywood. Programa de domingo, oito da noite. Caderneta de poupança é tudo a mesma coisa. Você deposita, tem rendimentos e seu dinheiro sempre cresce. Esta aqui, por exemplo, é uma poupança Bradesco. A minha. Que é igualzinha a esta daqui. A do carro novo. Que é a cara desta. Da minha faculdade. E uma gêmea desta, que é do meu casamento. Viu só? Se a poupança for Bradesco, é tudo igual. Fica tudo em família. E família que poupa o negócio. Ganha muito mais. Poupança Bradesco. Seu bom negócio de todo dia. Eu ensaio todos os dias, mais ou menos oito horas, só para aprimorar minha técnica. Mas quando eu entro em cena, eu tento esquecer dela. Porque o importante é a interpretação. A técnica é um meio. Ela é iguala aos bailarinos. Mas o que nos distingue é exatamente a emoção que nós colocamos em cada personagem. E quanto mais eu interpreto o mesmo personagem, eu vou aprimorando toda a emoção que ele contém. O meu trabalho é tentar amadurecer essa emoção cada vez mais. O que eu quero é emocionar o público. Enquanto houver emoção, haverá tecnologia Fiukuitage. O que é emocionar o público. Amém. Chegou o Verona, a nova paixão da forte. Apaixone-se. Segunda, na manchete, estreia Caçadores da Fortuna. Muitos prêmios, muitas armadilhas, muita curtição pra você. Vamos lá então? A mamãe gira a roleta e você anda o número indicado. Mas atenção, todo cuidado é pouco. Mulher tarada, alçapões, trapezistas, labirinto, água, muita água. A cada passo um novo desafio. Se você conseguir vencer tudo isso, muitos prêmios esperam por você. Caçadores da Fortuna. Estreia segunda, a partir das quatro da tarde, no novo Clube da Criança. Aba. 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 Eu disse, eu disse, eu disse! Você é um genio, Jiminy! Agora você vai sair com a Mother cada mês! É fácil! Hooray, Jenny!